Com receio da reação da parceira, muitos caras escondem os desejos que tem. Depois de muitos pedidos, hoje eu trouxe novamente a continuação do vídeo sobre fetiche. É prazer, se você não me conhece, sou a Rô Neves e hoje nós vamos falar sobre esse babado incrível que ainda existe muito tabu por aí, mas hoje nós vamos quebrar esse tabu aqui. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bota esse sino pra balançar. Meu filho e minha filha, porque o negócio aqui hoje vai ser do balacobaco, tá bom? No amor e no sexo, ninguém gosta de ser pisado, não é verdade? Certo? Não! Errado! Tem gente que adora pisar e ser pisado. Sim, essa prática pode sim ser vista como fetiche, mas também ela pode ser encaixada lá no sadomasoquismo. Hoje vou apresentar aqui pra vocês alguns fetiches bizarros, às vezes nem tão bizarros assim. A galera tem pedido muito no e-mail, nos comentários, lá via direct. Falando de direct, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, arroba neves ou me segue lá. Eu vou amar ter você me seguindo, lá tá cheio de coisas legais, tem muitas fotos, então bora lá. Não vou te falar o que que tem lá, vai lá ver, tá bom? Não esquece de seguir. E o primeiro fetiche de hoje é o trampol. Difícil, é? Eu não sei se eu tô pronunciando direito, mas eu acredito que seja assim. Trampol. Significa o quê, minha filha? O que que significa esse negócio? Significa trampolim. É, ele vem da palavra trampolim. Mas o que que isso tem a ver com fetiche? Eu vou te contar agora. Quem tem esse fetiche é aquela pessoa que adora, que gosta de ser pisado. Isso mesmo, meu amor, isso mesmo que tu entendeu. O submisso é totalmente pisoteado pela dominante. Então, meu amor, a rainha caminha sob o cabra. Ela passa por cima, ela faz o cabra de estrada. É isso. E ela pode caminhar sobre o escravinho. E ela pode caminhar sob o escravinho descalça, mas também de sapato de salto alto. E aí você fala, mas foi, o cara gosta disso. Ele adora, meu amor. Ele adora isso. Ele gosta. É fetiche, gente. É o trampol. Depende muito do fetiche do escravo. Então, meu amor, eu só posso te dizer que a poderosa, ela caminha sobre diversas partes do corpo do cabra. Caminha sem dó nem piedade. Nas costas, pisa no rosto, no pescoço. E também, meu amor, nos órgãos mais sensíveis, se é que vocês me entendam. E é isso mesmo, meu filho, minha filha. Essa prática, ela produz intensos sentimentos de dominação. Aquele sentimento de controle. Um sentimento de controle pra dominante e de humilhação pro submisso. E o pior é que a pessoa adora esse sentimento. Ele sente prazer com a dor e com a humilhação. Mas também tem aqueles que gostam do trampol, mas não gostam de sentir dor. Então, tem que tomar muito cuidado e saber muito bem como você vai realizar esse fetiche. Então, meu amor, o pisoteamento deve ser feito com muito cuidado e calma. Uma dica bacana pra vocês que querem aderir a essa prática. Levando em consideração que a maioria dos homens adoram os pés femininos, não é verdade? A maioria dos homens tem fetiche com essa parte do corpo feminino. Então, meninas, a dica é pra vocês. Unhas sempre bem feitas. Pés lisinhos, são sempre muito bem-vindos, né? De resto, é só deixar a fantasia rolar e aproveitar o máximo. E o nosso segundo fetiche, meu amor, é para os fortes, viu? Então, se você é fraquinho, meu amor, não adianta tentar fazer, viu? Eu acho que você já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto alguma coisa assim na TV. Hoje nós vamos falar sobre o Balbustin. Acho que eu tô pronunciando certinho, viu? Se não tiver, me perdoe. O Balbustin é uma prática muito famosa e bem específica. Pra quem não conhece, essa é a sutil arte de chutar. Aí você fala, chutar o quê, meu? É a arte de chutar os testículos alheio. Parece estranho, mas é um fetiche muito pedido e bem conhecido. E eu tô recebendo um monte de pedido lá no Instagram pra falar sobre esse danado do Balbustin. Então, gente, o que mais tem aí é homem querendo que chuta as bolas deles. Olha pra você ver, hein, minha filha? Tá vendo? Às vezes a gente pensa que é uma coisa que vai ser defesa. O cara tá aí gostando, hein? Porque isso dói, né, meu amor? Isso dói demais. Mas tem gente que gosta. Tem gente que adora. Tem gente que paga pra ir. E o calçado mais usado? Os calçados, né? Mais usados para fazer essa prática são as botas. Os saltos e também os pés descalço. E essa prática existe vários graus. Ela tem vários graus. Desde o leve até o mais avançado. Se o leve já é dolorido, gente, imagina o mais avançado. Eu acho que aquele mais avançado, eu acho que o cabra vê até estrelinha, vê aviãozinho, vê até gnomo na frente dele. Mas o pior é que o bicho gosta, minha. E agora, meu amor, o terceiro e não menos simples, é, o terceiro e não menos simples fetiche que a gente vai falar hoje é o Cucode. É, Cucode. Só palavra difícil hoje que a preta tá trazendo aqui, hein? Misericórdia. O que é esse danado de Cucode, hein? Por incrível que pareça, esse é um fetiche que ele sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, esse fetiche sempre existiu. Mas os homens, né? Muitos homens ficam constrangidos de falar, de expor esse fetiche, né? Medo da reação da sociedade, dos julgamentos. Infelizmente, ainda existem muitos tabus. Eu acho que cada um tem a sua própria vida e nós não estamos aqui pra julgar. A gente tá aqui pra respeitar. Cada um na sua, se não tá cometendo nenhum ato contra a vida alheia ou contra a própria vida, não tá fazendo nenhum mal pra sociedade, ótimo, seja feliz. Eu acho que isso é que é o importante. Então agora eu vou te contar o que é esse fetiche, esse tal de Cucode. Cucode nada mais é do que o fetiche, meu amor, em secorno. É, por incrível que pareça. Tem os cabra que adora ser o boi da história, minha filha. Adora levar uma gaiada. Adora e faz até mon. É, eu tô te falando. O cara simplesmente decide ser corno. Ele ama ser corno. Muitos ficam constrangidos em falar com medo do que a parceira vai pensar ou não. Mas, gente, isso daí não tem nada a ver em questão de valorização. É uma coisa que a pessoa sente. É a mesma coisa de tu gostar de pé. Ele gosta de ser corno. Simples. O Cucode, ele é um corno que não se ofende. Ele gosta de saber que está sendo traído. E ele gosta de saber até detalhes. Que jeito que é o Ricardão. O, o, a cor dos olhos. O que que o Ricardão fez. Se beijou de língua, se beijou sem língua. Ele gosta de saber os detalhes. Pra ele, ser corno é um privilégio e nunca uma ofensa. O cabra simplesmente se orgulha dos chifres. Ele tem orgulho. Eu acho que ele até lustra os chifres. E ele ama ser chamado carinhosamente de meu corninho, hein? Que que é isso, hein, gente? Um Cucode, às vezes, ele se diverte imaginando-se os amigos. Na rua, no trabalho, no barzinho, no futebol. Sabem que ele é corno. Quase sempre o cara sabe, né? As pessoas sabem que o bicho está levando uma gaiada. Na cabeça dele, ele entende que os amigos, que as pessoas vão saber, vão ter certeza que ele tem uma mulher de atitude. E ele tem o maior orgulho disso. Lembrando, gente, que nem sempre o Trump, o Balboosting, a podolatria estão ligadas ao sexo, viu? Nada a ver. Tem gente que não tem nem cogitação de ter alguma coisa sexualmente com a outra. Ela só quer ali estar adorando os pés, sabe? Da pessoa. Ou quer que aquela pessoa chegue e mete o chute nas bolas dele. Isso é simples. Ele não tem nem passa porque ele sabe que ele é um ser inferior, né? Então, muitas vezes, não está relacionado a nenhuma prática sexual. Na podolatria, às vezes, o cara só quer ter aquele prazer de cheirar, beijar, tocar, massagear os pés da moça. E até mesmo admirar a distância. Isso não é pecado, né, gente? E no outro, o prazer do cabra é apenas ser pisado. Ele gosta de ser pisado. Sentir que o lugar dele ali é no chão. E assim como também no Balboosting, a pessoa só quer que faça um omelete com as bolas dele. Simples assim. E esses foram os três fetiches mais pedidos. Então, espero, meus amores aí do Instagram, que me pediram muito esses fetiches. Fala, Rô, quero ver o seu jeito de falar sobre essas práticas. Faz um vídeo. Já tem tempo que estão me pedindo, né? Então, um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho assim que cada um, como eu já disse, cada um é cada um. Basta a gente respeitar. Fetiche todo mundo tem. Tenho certeza que você tem o seu. Às vezes você nem sabe que tem, mas que você tem, tem, meu amor. Todo mundo tem. Então, espero que você tenha gostado. Dá muito joinha nesse vídeo, viu? Olha, bota esse sino pra balançar. Acione as notificações, porque o canal, gente, tá em mudanças. E vai vir muita coisa legal, muita coisa gostosa. Vamos falar de muita coisa interessante, viu? Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.